Qualquer porém que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho E fosse afogado na profundeza do mar Ai do mundo por causa dos escândalos Porque é inevitável que venham escândalos Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo